Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Volver de Cala Luz aqui no canal Bell Jogos Estamos de volta com essa série de modos incríveis ao lado de Bedusa Geek Salve galera, bem-vindos a mais um EP, vamos que vamos! Isso aí galera, deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal E galera, seguinte, estamos testando um mic novo, então se tiver algum probleminha no áudio a gente tá ainda configurando ele, tá? Então peço aí a compreensão de todos, mas em breve vai estar 100% aí, com certeza vai estar melhor ainda esse áudio pra vocês Então, bora lá, seguinte, no último episódio, como vocês lembram, nós estávamos deixando aqui os fertilizantes, gente Eu queria fazer alguns itens do mod, ó, já tem aqui alguns fertilizantes A Medusa vai estar lá fazendo uma... a varandinha A varanda, e eu vou estar aqui então vendo os esquemas do mod, tá galera, pra vocês Ah, eu já botei cocô da Fiome aqui dentro, tá? No último episódio não deu tempo E deixei o servidor online pra gente tá pegando algumas coisas E agora vamos ver o que a gente consegue fazer desse mod novo de crops, gente Nós temos então... vamos ver aqui, no BF eu acho que é, ó A panela é a cozinha que eu já fiz e do crops, não é BF não Best Craft, deixa eu ver aqui os crops, gente, se eu já comprei Aqui, é sim, é BF, gente, BF, por que não apareceu aqui? Será que é na mesa? Ah, é na mesa lá, galera, entendi Aqui na mesa eu acho que faz, deixa eu ver Aqui, ó, BF, estruturas Aqui tem esse aqui, ó É uma caixa de plantio média, cercada para impedir a entrada de parasitas Olha, cercada Essa daqui é uma... um plot Plantas pequenas Essa é uma farmland Para plantar plantas grandes E esse aqui é o quê? Animal Ah, esse aqui eu nem testei, ó Vamos ver o que faz isso aqui, gente, beleza Tranquilo, então vamos fazer qual primeiro? A gente vai fazer esse grandinho, vai cinco Esse aqui vai cinco também Mas é a mesma coisa, galera, nos dois Vou precisar, então, botar a primeira coisa, os fertilizantes aqui dentro Um pouquinho de madeira E de fibra também Tô louco para testar a Simone Madeira não tem, tá? Não tem madeira, meu irmão? Não Ah, vou pegar aqui agora, só um pouquinho Preciso só de cem Aqui tem umas árvores, ó, galera Vou dar umas pancadas nelas E vamos lá E, galera, só dá teu like aí para apoiar a série, tá? Obrigado demais pelo apoio incrível de vocês Então, deixa o likezão Não se esquece também de ir no canal da Medusa lá, galera Que nós estamos sendo série de Aberration E também série de Gênesis Parte 2 Que já tá indo passar reta final e tá tapizeira demais Então, bora apoiar aí, galerinha E vamos que vamos Bora Beleza, peguei aqui, ó Vou esquecer de fazer dois plots Vou fazer um plot de cada, então Para a gente ver como é que funciona Beleza, ó Aqui já dá para deixar isso aqui E já vamos chegar ali Tá lá a nossa Argentavis lindona lá em cima O papagaio, né, Medusa? Isso aí, é papagaio É o papagaiozito E vamos também Ó, a Medusa tá preparando já ali a varandinha Ó, acho que conseguiu fazer as... Eu vou tentar fazer do meu jeito aqui Vamos ver o que vai dar As estruturas aquelas que ia fazer de cristal Ah, então, posso fazer? Ah, vê quanto cristal vai Acho que dá para fazer assim Não vai muito, não Eu acredito que desde A Medusa tá aqui metendo os pilar Ela botou ali Ah, ela botou um de madeira E um de pedra Tranquilão Vamos colocar isso aqui também Vamos jogar aqui a madeira E jogar aqui isso aqui Se precisar E a fibra, gente Aqui, ó Better farming Agora sim Estruturas Eu acho que vou fazer um desse, gente Vou fazer um desse Tem que ligar aqui, ó Ih, vou fazer um desse E aí Ué Ah, tá pausando ele Entendi Beleza, vamos testar Vamos ver como é que é Nosso início de plantação aqui, galera Beleza Já vou pegar uma escadinha Para deixar retinho É óbvio, né, gente É que a Belão não faz nada torto A Belão não gosta, gente Coisa torta Não gosto mais Antes fazia as coisas Tudo que é jeito Hoje em dia eu tenho que alinhar Senão eu fico bem louco, né, gente Tá certo Aí Vamos subir aqui em cima Ó Vamos ver se ela dá snap nas coisas Não dá snap, não Beleza Vamos começar nossa plantaçãozinha Aqui na frente, galera Vai dar bastante espaço Para a gente ver como é que é Vou dar um espaço mais ou menos assim Tá topzera Bonito Bonito Ah, esse aqui é menorzinho Acho que cabe dois Deixa eu ver aqui Ai, fica meio que um ninho para dentro Olha, galera Que louco Vamos ver Vamos testar Vamos ver como é que funciona isso aí Vamos ver se está bem alinhadinho Mais para trás aqui Beleza, galera Aqui, ó Agora sim nós temos dois Duas novas plantações É, vamos ver o que vai aqui Não semeado Better farming É, parece que não tem nada demais dentro, galera Só sementes Onde é que você consegue essas sementes diferentes? Eu não vi em nenhum lugar Pois é, nem os bichinhos Na própria mesa talvez consiga, gente Vamos fazer mais cocôzinho aqui já Para a fiômia Para a gente poder estar produzindo mais fertilizante Para essa fertilizante Para ela mesma, né, galera Aqui, ó Vamos botar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Belezura Já coloca isso aqui Ó, a gente divide isso aqui Divide isso aqui em dois também Já coloca mais Divide aqui Aqui, galera 250, tá bom Coloca mais 150 aqui Beleza Agora eu vou aqui pegar umas frutinhas Com o nosso trikezera Para botar aqui Ah, aqui tem mais, ó Palinha Já aumenta o dano E vamos ver as sementes, galera Vamos testar como funciona Realmente eu não vi nos itens As sementes para a gente pegar Então provavelmente Essa semente Ela esteja Na própria mesa Eu tenho que fazer Deve usar algum item lá Deixa eu pegar Espera que não seja utilizante de novo, né Daí você me quebra Você me quebra, modzinho Vamos lá Vai, trekezera Aê Tá pronto aí Fez a varana, meu amor Ah, olha lá Botou as lâmpadas penduradas lá Gente, aqui o bagulho é bonitão É bonitão Medusa Geek ali se puxando Nas construções Beleza Fica aí, trekezão E checar o nosso treke aqui 10 cristal, Abel 10 cristal? Ah, dá para fazer alguma, sim Tranquilamente Vou deixar pronta E você põe daí, pode ser? Pode, pode Onde é que você vai querer colocar? Primeiro, bola onde você vai? Na frente da casa, né Vamos para a prioridade Tá, beleza Ó, consegui 13 fezes, gente Então vou botar aqui Botei 6 já É, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui, na verdade Eu podia dividir, né A gente botar 3 em cada E aí a gente consegue já Fazendo em mais de uma 3 E aqui vai rolando 1, 2, 3 Colocar mais para esse aqui Beleza Agora eu vou lá ver na mesa Como funciona o sistema de semente Porque eu não tinha olhado isso ainda Tomei um Um dano aqui da minha estrutura Oh, de casa Não, eu fiquei apanhando para a escada Quase peguei Ó, tá aqui Vamos ver o que mais nós temos É, consumíveis Alimentos produzidos e carne Aqui são os alimentos produzidos Então não é aqui Better farming Ah, sementes Ah, aqui ó Faz com semente genérica Ah, tem ainda Sobrou aqui Com o que que faz semente genérica Alguma semente Tudo com semente genérica Então a gente tem que começar da genérica Que faz Nossa, meu anjo Quebrou a casa Por quê? Faz com flor rara Seiva e Gogumelo Nossa Eu não lembro se teve seiva nesse mapa ainda Gogumelos A gente tem Flor rara não tem Então a gente está bem quebrado Para fazer a semente do mod Mas interessante A gente já viu como é que faz agora A gente já tem uma ideia Assim Não deve ter flor rara É ali no Pântano, né? É Eu acho que tem a Redwood lá também Dá para achar o Ah, a seiva, né? E deixa eu ver Como é que funciona As outras sementes É Todas as outras sementes São feitas a partir da genérica Galera Então A genérica é o início de tudo Ó A gente tem que fazer Eu quero fazer aquele negocinho Também do Dodô, gente Que eu não entendi Como é que funciona Mas parece ser bem bonitinho Vai 10 metal Ixi, acabou nos metals Será? Ah, a gente só farmou, né? É Tá bem feio o farm aqui Ah É A gente não farmou Deixa eu fazer aquele negocinho De Dodô também Que eu achei muito bonitinho Eu estou com as paredes aqui Quando você quiser Você pode Tá bom, meu anjo Já vou aí Vamos pegar a esquema de Dodô aqui Para ver qual é que é dele O que que diz aqui, gente? Coloque a comida animal Nesse Nesse lugar E espera Pelos Deliciosos ovos de Dodô Vamos ver como é que é Que bonitinho Vai lá fora Vou pôr lá na casinha Certo que sim Vamos pôr aqui na fazendinha E aí, galera Tem um novo negócio para vocês aqui Deixa eu abrir a porta Pera aí Vocês não saiam, por favor, tá? Aí eu vou subir aqui Vou dar um casinho A gente veio até lá Uma casinha de Dodô Que bonitinho Ô, galo véio Sai daí, galo véio Aqui, gente Estou colocando bem no cante Aqui, ó Olha que da hora Que lindo E o que que vai Requer animal food Para ativar Então espere por Deliciosos ovos de Dodô Olha aqui O galo véio Que vai embora, amor Galo véio Ô, galo véio Vem pra dentro, galo véio O que que será que é comida de Será que é uma comida especial Ou será que é sementinha mesmo? Não tenho nem ideia Não, não vai, ó Animal food O que que será que é animal food, gente? Vamos ver se tem alguma coisa Com animal food aqui no olho Não, não tem Agora eu fiquei curioso O que será que a gente produz Para ser o animal food aqui? Interessante, interessante Mas ficou bonitinho já Vou lá na mesinha Coloquei um chafariz aqui, ó Ah, olha aí Terra, na verdade Ó Você vai achar fariz Esse daqui é pra você Ah, tá Ó, a Medusa fez algumas paredes De De, ó De Essa parede bonitona do mod, galera Então onde a gente vai colocar? De repente aqui nas laterais É o que a gente tem É só isso aí, tá Tá, beleza Vamos lá Não vou colocar muito, não Vou ter se Vamos colocar nos locais estratégicos, então Aí, ó Ó que bonito que fica, meu amor Linda Olha, gente Olha que top, galera Nossa Fica muito da hora Então eu vou tirar aqui Vou colocar nas partes Olha aí, ó Aqui não tem Tem a janela também dele, eu acho, né? Tem Dá pra pôr uma aqui em cima Acho que ficaria legal Ah, uma de cima da porta? É Ah, beleza Vamos recolher aqui Dá pra colocar todos em cima aí, na verdade, né? Aí, ó Recolhe a parede de madeira Vamos lá, galera Olha aí, ó Olha aí, ó É bonitão essa construção A gente usou ela uma vez Um servidor que tinha um monte de mod lá É verdade A gente fez toda a casa assim, gente Olha aí que bonito que fica Fica top Tá bem diferente Por que que o Ark Manila não tem, né? É, o Ark deveria ter uma DLC com essas coisas, né, gente? Daí, baixa, compra quem quer, né? Mas deveria de ter Olha que bonitão, galera Tem uma virada ou é uma impressão minha? Essa última aqui? Não, não É impressão É por causa da luz, gente Ou não? É por causa da luz, galera É por causa da luz E temos mais sete ainda pra colocar Onde eu vou colocar? Acho que eu vou colocar aqui nos fundos, né? Vou fazer aqui, ó Deixar retinho Verdinho pra dentro Aí a gente pode ver lá fora as fundações Ah, tá Bom, beleza Depois a gente altera isso aqui de lugar Não tem erro, não? Eita Aí Verdinho pra cá Lindo, gente Aqui até vamos botar uma porta Colher isso aqui Ah, é Dá pra fazer assim Por uma porta Deixa assim por enquanto Sim É, tem ninguém jogando mesmo Olha que bonito, galera E aqui os moscaredos E vai ser a vista pra nossa plantação Agora Deixa eu ver se tem animal 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 Better farming Alimentos produzidos Alimentos cozinhados Ah Farinha É Isso aqui é misturando farinha É Café Pote de café Óleo Isso aqui é o que? Fresh fries Batata frita? Goia French fries French fries, galera Olha aqui Leite Arroz Ieste Kitchen Pra misturar no cogumelo A gente faz E batata Batata Não, batata normal Então Aparentemente Não tem Aqui tem os canos diferentes também Aparentemente É como se o que o bichinho come Eu vou ter que dar uma pesquisada Ah, aqui talvez Nossa senhora Tem um monte de coisa aqui Isso aqui Animal food Animal food faz com it Entendi O it a gente vai ter que plantar Então A gente tem que fazer a genérica É, nós vamos precisar Aqueles itens que eu comentei Gente Pra fazer o genérica A flor rara O cogumelo E a Como é que é o nome do outro lá, meu anjo? Esqueci agora Eu só lembro dos dois E a saiva E a saiva Eu vou lá na Redwood, galera Vou ver se eu acho isso Vou com a nossa águia Vou guardar essas construções aqui, tá, meu anjo? O que você vai fazer E vamos ver se a gente cata alguns itens desses já Pra gente tá fazendo Cadê minha águia? Tá um tempo Ficou bonitinho, caracazinha Pra gente começar as nossas plantações Vem cá, vem cá Vem cá, águia Vem cá Vem cá, vem cá Nice, galera Agora vamos já upar um pouquinho de peda Ah, tá cheia, meu anjo Ai, eu precisando Tá cheia de cristal aqui Galera, eu vou esvaziar a águia aqui, tá? E vou ir pro local lá pra achar os itens E a gente já volta com o Virgil Galera, a primeira parada é aqui no pântano Vou pegar aqui um pouco de cogumelo Eu tinha a impressão que vinha flor rara nessas árvores também, gente Não sei se eu tô errado Ou se é só com o Teresino Mas batendo aqui, ó, galera A gente consegue pegar Gogumelo raro também Nessas árvores Eu tô nessa localização aqui do mapa, ó, galera Que mais ou menos nos 68, 43, tá? Estamos nessa região aqui Vou pegar aqui um pouco de cogumelo, então E vou tá levando lá pra gente fazer algumas sementes Então, olha, ele tem uma flor diferente Eu lembro, acho, de pegar flor rara Quando a gente caiu com os piteiros Eu tenho a impressão de a gente ter pego um pouco de flor rara Numa daquelas áreas montanhosas, galera Se eu não me engano Aí, tamo quando, galera? Valendo Ah, é pra ir de alguma coisa Ah, piranha Cuidado Ah, piranha Ah, tá Olha essa flor diferente aqui, galera Será que não dá flor rara? Não dá não, ó Não Dá um monte de coisa Semente, semente, semente Mas não dá flor rara Agora, essas árvores aqui, ó Gogumelozinho raro Então aqui a gente consegue pegar cogumelo, gente Eu acho Com a certeza que era o contrário Mas eu acho que não Vou ter que vir com um Teresino mesmo Ou essas aqui, gente Tô meio arriscando aqui, né, galera? É, a pézinho aí Coloca a águia pra assim Daqui a pouco eu morro aí Ó o Baryonyx lá Só me olhando Deixa eu dropar as madeiras Ah, meu Deus Um dodô verde no fundo da casa Pode domar Ai, nosso Deve ter saído aquela hora Ó, a gogumela Tá vindo só a gogumela aqui Eu acho que realmente O nosso querido Na mão a gente não consegue farmar Vai ter essas plantas aqui Que eu vou farmar pra ver Mas dá pra ver aí Que realmente Aqui a gente não vai achar A flor rara, galera Deixa eu pegar Cogumelozinho Ó, uma para ser bonitona Enquanto o cogumelo já Deixa eu ver aqui Estamos já com Eu tô botando tudo pra lá, galera Porque tá pegando Estamos já com 99 Vou pegar mais um pouco aqui E vou até a flor rara Galera, encontrei uma outra região aqui agora Pra pegar a flor rara Na verdade eu não achei a flor rara em si Mas eu achei Casinha dos castores, gente Aqui mais ou menos no Mais ou menos 39, 49, gente Mais ou menos 39, 48, tá Que é uma região bem legal Tem esse lago aqui no meio Tem grifo ao redor também Que eu tô cuidando aqui Pra não me incomodar Mas tem casinhas de castor Então eu vou pegar Da casinha de castor Preciso de uma flor rara só Pra fazer uma semente Então eu vou pegar Essas aqui mesmo E vou Correr Tentar correr dos bichos aqui Galera Ixi, tá aqui pertinho da água Ixi, já desmontei daqui Pra ver como é que eu vou fazer isso aqui agora Vem cá Fica aqui pertinho de mim Vem Vem cá, vem Isso, fica bem pertinho de mim Galera, ó Agora vamos tentar Deixa eu ser mais pertinho Isso aí Isso aí Isso aí A gente pega aqui, ó Já veio 28 aqui Já sobe na nossa águia E vai embora Vai embora, galera, ó Já temos aqui, então Ó, já peguei cimento também E 28 flor raras Vamos ver se a gente acha mais alguma casinha aqui Pega gogumelo também Vai faltar só a seiva, galera Que a gente ainda não Não tem muita ideia De onde a gente vai achar Mas deve ter sim nesse mapa Então esse lago aqui No 3949 Vocês podem ver Que vai ter bastante casinha de castor Tem petróleo aqui também Tem metal aqui E tem grifo ali pra cima, gente Então É uma área aí Bem interessante Você ter uma base próxima Ou até de De vir aqui E farmar alguns recursos Mas realmente Não tô achando uma casinha 28 a gente consegue fazer É 28 de sementes, né, galera A gente não precisa mais que isso A gente precisa de 5 Pra fazer uma plantação A gente só tem 2 plots Então por enquanto tá bom E agora pra finalizar Vamos atrás da seiva Galera, tô aqui em busca de seiva Gente, tá bem difícil encontrar E olha o que eu encontrei, gente Tem uma espécie de formigueiro Eu acho que isso aqui tem no Crystal Isles Mas é um pouco diferente, cara E olha lá atrás também Olha Que bacana, gente Mas Temos mais uma estátua ali De 2 ecos E tem também Eu não vou mostrar tudo pra vocês Olha que da hora Tem algumas casas Na árvore, gente Deixa eu dar uma olhada ali também É Vamos ver aqui primeiro Ver o que temos aqui, ó, gente Aí, ó, gente Vem fertilizante Vem todas as coisas que eu preciso Fertilizante Cogumelo E flor rara Porém Ainda não encontrei Ih, brotou outro aqui do lado, meu anjo Que massa Lá do Cristal Ele dá cimento Quitina Queratina É, quitina Queratina Acho que tá mais alguma coisa Clay também Clay também, gente E... Tá, agora eu tô indo aqui Em busca de seiva, tá, gente Porque realmente Porque realmente seiva Eu não tô achando É, sem ser claro Nas árvores da Redwood Então provavelmente Ou nós teremos que fazer O... O esquema pra coletar Seiva, né, galera É, se eu não achar Realmente em nenhum local Mas pode ver que os locais aqui São incríveis, gente Tem muito cenário Enquanto a gente tá procurando Recursos aqui Tá muito da hora É, esse mapa aí Vai ter muita coisa ainda Pra vocês conhecerem Seguinte, galera Não consegui achar Em nenhum lugar seiva Tá, gente Andei procurando Por todo o mapa E não encontrei Então eu tive que fazer Esse item aqui, ó, gente Que vocês já conhecem Lá do The Eyes Que a gente usa bastante Que é o extrator de seiva, galera O item é bem fácil De fazer Ele é no nível 36, ó Ele vai Sem metais E uma E... Eu passei metais E... Deixa eu ver aqui Extrator agora Que eu esqueci E sem... Extrator Acho que é 40, gente Deixa eu ver aqui Vai sem metais E 40 cimento natural Tá, gente É, vou colocar nessa árvore aqui Vou deixar o servidor rolando E vou tentar aqui, ó No próximo episódio aí Tá trazendo pra vocês É, a gente plantando Porque eu consegui bastante De tudo Menos de seiva, galera Até tem um bioma Muito bacana Que eu mostrei pra vocês ali Os ninhos de... De formiga, gente É... Que era pra ter Lá também Eu falei com o desenvolvedor Mas a princípio Eu acho que não tá funcionando Ou ele confundiu O tipo de seiva Então tá aqui, gente Vou deixar esse aqui Trabalhando Depois a gente vai ter que Vim aqui pra retirar Nessa parte aqui do mapa A gente tá um pouquinho Longe da base Pode ver que o mapa Nem, ó A base é lá naquele canto Não é tão longe até Na verdade Mas eu vou deixar aqui Pra mais tarde A gente tá vindo aqui E recolher pelo menos 100 Eu acho que cabe O 200 com o stack Que a gente tem Pra gente tá fazendo Algumas sementes E assim Dar continuidade Na nossa plantação Então estoura teu like Gente, muito obrigado Pelo carinho incrível De vocês, tá Olha o vídeo até o final Eu quero que comente aí Quem olhou o vídeo inteiro, galera Eu olhei o vídeo inteiro Comenta aí que vai ganhar Um coraçãozinho, tá, gente E amanhã tem mais vídeo aí também De cabalos, gente Esse mapa sensacional Então obrigado pelo carinho De vocês Valeu Falou E amanhã tem mais